Salve, salve meus amigos! Como estão? Espero que todos estejam muito bem. Vou dar aqui prosseguimento, continuidade na nossa série de arranjos para pequenos grupos que está saindo toda segunda-feira. Agradeço a todos pelo carinho, pelos feedbacks positivos e também vocês podem deixar perguntas aí, sugestões para outros temas, tá? E o vídeo de hoje, o segundo vídeo dessa série, quero estar oferecendo para o querido Marcelo da cidade de Recife, Pernambuco. Ô, terrinha boa! Então, Marcelo, obrigado por estar me acompanhando e falaremos hoje sobre instrumentos transpositores. Então, não deixe de se inscrever no meu canal se você não for inscrito, tá? E também de compartilhar o conteúdo, se você acha relevante para você, que você ajuda as pessoas a aprenderem e também ajuda a divulgar o meu trabalho, beleza? Então, vamos para o vídeo. Um abraço! Então, rapaziada, esse assunto é um assunto que eu considero muito importante, é um assunto que não é de difícil compreensão, tá? Mas muita gente menospreza e acaba tendo muito problema no resultado final do arranjo, tá? Beleza, deixa eu só abrir. Vou colocar aqui o dó central, que é esse dó aqui, ó. Então, a partir desse dó, eu quero te mostrar, aqui eu tenho a pátula de 11 linhas, né, que o pessoal chama, 5 linhas em cima, 5 linhas abaixo, e na linha central temos o dó central. E esse dó central, ele é o ponto de partida para a gente relacionar com as notas dos instrumentos transpositores. Primeiro, preciso de falar o que é um instrumento transpositor, para você que não sabe, é um instrumento que toca uma nota, mas está soando uma outra nota no piano. Por exemplo, quando eu toco no trompete a nota ré, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui esse dó, essa nota ré aqui, no piano vai estar soando a nota dó. Caramba, Rafael, mas como assim? É porque os instrumentos de sopro, eles têm essa peculiaridade, né? E alguns outros instrumentos também, por exemplo, o violão é um instrumento transpositor de oitava, tá? Diferente do trompete, que é um instrumento transpositor de segunda, o violão é um instrumento transpositor de oitava, tá? O que é tocado no violão sempre soa oitava abaixo, tá? E no trompete, aqui, eu tenho uma diferença de segunda, mas eu pego essa mesma nota e jogo no tenor, olha que bacana. Tanto o trompete como o tenor são instrumentos afinados em si bemol. Então, são instrumentos transpositores e são instrumentos transpositores em si bemol. Porém, com uma diferença, tá? O trompete é transpositor de uma segunda, ou seja, toquei o dó aqui abaixo, dó central, eu tenho que tocar o ré pra soar a mesma nota, tá? Ou o inverso. Se eu toquei o ré no trompete, ele tá soando o dó 3. Agora, no tenor, ele tem uma transposição de nona, ou seja, uma segunda mais uma oitava, tá? Então, aquele mesmo dó central, eu teria que tocar no tenor uma oitava acima desse ré aqui. E aqui a gente já vê uma coisa bacana que é negligenciada por alguns músicos, tá? Pegar a partitura do trompete e dar pro tenor tocar e, ah, vai dar tudo certo porque ambos são em si bemol. E, na verdade, não dá tudo certo. Pode ser que algumas coisas até funcionem, mas, no geral, precisa dominar esse assunto pra que você não fique refém dessa técnica. Então, o tenor, ele é afinado em si bemol junto com o trompete, só que a diferença é que tem uma diferença de uma oitava pro trompete, tá? O trompete, quando toca esse ré aqui, o tenor precisa tocar o ré uma oitava acima pra poder soar o dó, o mesmo dó. Isso faz muita diferença no teu arranjo final, sabe? Seja ele pra você fazer uma dobra de melodia, tá? E aí já é um outro papo, porque se eu toco, pego esse ré do trompete e dou pro tenor tocar nessa mesma região, ele vai estar soando uma oitava abaixo. E aí a gente não tem uma nota em uníssono, né? Na verdade, a gente tá dobrando essa nota, uma oitava abaixo. E, às vezes, a gente não quer dobrar. Às vezes, a gente quer tocar em uníssono mesmo. Então, precisa realmente se atentar a isso quando você for escrever os teus arranjos, tá? Eu dei só um exemplo, mas imagina você fazer um exemplo de harmonização em bloco, né? E muita coisa que eu já vi também é isso aqui, ó. Você pega... Vou fazer um negócio bem exagerado aqui, tá? Então, eu fiz um negócio bem exagerado. E aí você pega o barítono pra fazer a primeira voz. Olha que louco! E aí embaixo você bota o trompete, tenor, trombone. Imagina que tivesse um alto também aqui. Você coloca o alto aqui abaixo do trompete, por exemplo. Tá? E aí você pega um... Sei lá. Pega esse acorde aqui, ó. Tá? Um lá maior. Seria um dó. De efeito, né? E aí você distribui isso com os instrumentos de baixo. E aí fica totalmente sem nexo, né? Porque o barítono, né? Desse daqui é o instrumento mais grave, junto com o trombone. E você bota ele pra fazer a primeira voz, sabe? Então vai ficar uma... Tipo, o barítono fazendo a primeira voz e os instrumentos de baixo fazendo vozes mais agudas. Só que tá abaixo do instrumento. E isso dá uma confusão danada no arranjo, tá? Ou no trecho do arranjo. Enfim, no naipe. Se for fazer um naipe de metal, por exemplo, de metais. Tá? Então é importante ter essa organização. Mais pra frente eu vou falar também um pouco sobre isso. Mas é importante organizar os instrumentos por tessitura. Tá? A flauta é mais aguda do que o saxofone barítono. Então põe a flauta pra cima. Em raras exceções você vai ver a flauta soando mais grave do que o barítono. Rafael, nunca vai acontecer isso? Cara, eu não posso dizer que nunca vai acontecer isso. Mas, no geral, 99% das vezes vai ser isso. O barítono vai soar mais grave que a flauta. A menos que ele vá fazer um solo e a flauta vai tocar alguma coisa bem grave. Por exemplo. Certo? Então essa organização é bem bacana e bem importante. Tá bom? Então, com isso, as técnicas de bloco são influenciadas. Voltando a dizer, as diferenças das oitavas ou o uníssono faz todo sentido. E tudo por conta da tessitura. Sem contar que o barítono soa uma oitava abaixo do sax alto. Então quando você está tocando, por exemplo, no alto, essa nota aqui. Imagina aqui, comigo. Vou pegar essa mesma nota aqui do trompete. O alto está fazendo esse lá aqui. Se você dar para o barítono fazer essa mesma nota, ele vai estar soando o dava abaixo do alto. Porque no geral, a mesma partitura do alto e do barítono já tem essa diferença de uma oitava. Então se você botar essa nota aqui, imaginando que essa linha aqui é a linha do sax alto. E você dá para o barítono tocar. Ou o inverso, né? Você pega essa partitura do barítono e dá para o alto tocar. Vai ter uma diferença de uma oitava. E às vezes você não quer uma dobra de oitava. Você quer realmente a nota em uníssono. Tá? Então é importante saber isso. É importante saber o que a nota que você está transpondo do instrumento está soando de forma real. Para que você tenha uma noção. Beleza? Então, meus amigos, resumindo. É importante você saber o que cada instrumento soa de som real. Seja um instrumento transpositor, instrumentos de sopro e também outros instrumentos que não sejam de sopro. Instrumentos de corda, por exemplo. Beleza? Isso vai te dar controle total na escrita dos teus arranjos. Se você tem gostado, mais uma vez, vou deixar o link do meu e-book gratuito. Ele possui sete técnicas de arranjo para instrumentos de sopro. É muito bem explicado lá. Eu detalho cada item. Ainda tem um vídeo que eu gravei sobre as técnicas. De cada técnica. Vou deixar o link, então, mais uma vez aí na descrição. E é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho